Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só. E a Camilinha que foi comprar uma prancha de surfer pra um presente de aniversário. Que tudo, hein, meu povo? E olha só, já começou o X1 do Andin e do Neyfe. Quem será que vai ganhar, hein, meu povo? Mas parece que a Daninha ainda continua em dúvida, viu? Porque quando começou o jogo, o Andin fez um gol, depois o Anderson Neyfe também fez um gol, aí ficou empatado. O Anderson Neyfe deu um beijo na Daninha. E olha só, na vez do Andin, a Daninha foi lá, meu povo, e deu um beijo escondido do Anderson Neyfe. Na verdade, a Daninha ainda gosta do Andin, né? E veja só o que está acontecendo no campo. Pra vocês que vai ganhar, o Andin ou o Neyfe? Comenta bastante, hein? Já vai deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo. E essa é a sua parte 1, hein? Fique legal aqui no canal que vai ter a parte 2. Um jogador se encontra aqui, com sono. Brincou a manhã todinha com o Daninha. Aqui é pra trazer de novo. Quem é? Quem é aqui? Nada não, só pra saber quem é. Hoje o jogador se encontra no meu quarto, tem que estar numa ressaca triste. Triste, mas triste mesmo. Uma ressaca grande. E tá nervoso. Tá vomitando uma vez. Neyfe, tá tremendo na base. Nenhum quer perder, não. Hoje vai ser babado. Gostou? Quem fez? A pastora. Ficou linda. Obrigada. Vem, não se maquia agora. Tá linda. Eu tô aqui, só o projeto, mas eu não vou dormir não, viu? Eu também não, viu? Porque daqui a pouco tem jogo. Aí, ó. Todo mundo se recuperando das cachaças. Minha água. Então, olhando, pega vareta, nós aqui nadando. E Renata nos cachos. Eu quero que tem, não vai ficar bebida e mais bela. Vai se maquiar, a pastora vai se maquiar, vá. Ficar mais linda. Você podia contratar uma maquiadora pra sua filha. A pastora sabe maquiar. De graça, vá. Ó, escuta muito bem. No bloco, não dá pra colocar ele. Vai subir, se arrumar, que é de graça. Vê o negócio de maquiadora, não parta. Ah, não, meu amor. Parta. Vai fazer o que, Renata, no teu rosto, a maquiagem? Não sei, estou pensando. Vai fazer o que no olho? Um enliador. Vai fazer o quê? Não, não é jogador. É o quê que vai fazer? Um enliado. Um enliado, ah. Como é o nome? Enliador, um garçinho. Enliador. Que é só esse maquiador que é mais bonito. Tá me chamando de quê, Renata? A senhora é uma mulher moderna, tá? Ela tem que se maquiar. Ou é uma mulher, depende, usa biquinho, usa calcinha, fica nua. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Maquiar, tá? Tá. Mexi, Daniela. Ei, tu não comprou não, né? Uma, uma, uma prancha? Não, não comprei só uma, não. Com o nome do Gabriel Medina pra teu marido, não, né? Não comprei só uma. Eita babada. Agora se ele não surfava, ele vai ter que surfar. Comprei roupa, comprei a parafina, né? Que bota na prancha. As trilhas. As trilhas. O leste e um ganchinho pra pendurar. Pendurando tudo, mano. Você é por fora. Ganhou brinde, né? Você é muito linda. E a outra também, porque é ferridinha, né? Descarregadinha, né? Claro, mas... Chegou o look. Que se tem um jogão desse, tem que ter look, tem que ter entrega. Aqui tá... Hã? Vou vir agora. Bom dia, meus meninos. Bom dia, Maceió. Bom dia, meus carregados. Chegou o look. Bora acabar com essa treta. Não, é o velho, é o vermelho. Olha o que é o vermelho, né? Olha o que é o look. Também não é look babado, menino. Tá chamando a Nike. Olha o dia depois do strike. Olha o lado do lado. Olha as verdes aqui, ó. Não, é vermelho, não é vermelho. Essa aqui é a Grécia. Não é vermelho, não é vermelho. Só usa o Nike. Tá bonita. E aí, do que é que quem ganha? Ah, dessa. Ah, teu nome é como? Meu Deus do céu. É o nome inteiro ali. Ah, que chato. Um, dois, todo mundo com seu look. Ela vai de branco, de paz. Tô bonita e de vermelho. Eu vou abrir vermelho. Lógico que não. Vou não, vou de branco, porque hoje eu tô neutra, né? Eu não posso torcer com ninguém. Que loucura é essa? É? É não, ele tá brincando. É o mundo. Eu tô brincando, né? Vai parar. Oi. Vou botar a minha roupa. Toda a brincadeira de um pra mim. É Tão Tão Pedro. É Tão Tão Pedro. É Tão Tão Pedro. É Tão Tão Pedro. Já tentou homenagear. Ai, sim. Quer fazer? Vai que tiração. Vai que tiração. Menina, todo mundo tá duvidando da sua capacidade agarrar a bola. Viu que ele tá? Tá confiando, tá me deixando confiando com ela, viu? Onde ele tá fechando? Onde ele tá fechando? Fechou. Tu sabe que eu sempre fiz o som. Quando eu sou de deitar, tu me conhece muito. Eu me desculpa. Tum. E eu se caiu nosso. Ai, meu Deus. Meu espírito desse. Meu Deus. Ele nunca me deu muita classe. Nunca me deu muita classe. Ele começou a apesarção do leite. Ababado. Deixava... Oi. 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 Eu devolvi esse celular com essa extensão. Cadê? Eu vou diferenciar a gato. Não, dá não. Então dá não. No banheiro, mexe no celular. Não, meu irmão. Não, você mexe. Não. Ah, ela disse que não pode. Isso. Isso mesmo. Que medo. Que medo. Aquece, aquece, aquece. Aquece, aquece. Aquece, aquece. Aquece, aquece. Aquece, aquece. Aquece, aquece. Eu tô passada. Bora, rungamento. Aquece, aquece, aquece. Ela tá irada, viu? Ela tá irada. Eu conhecia. Ei, sem olhar tutorial, viu? Ei, fala minha tutorial, eu tenho certeza. Eu tô sempre... Ah, tô ouvindo. É o que? Não, mas eu vou... Vou tá apertado. Ei, fica... X nome não, né? Tá, então... Eu tô guardando, me dá pra fazer com você. Vai ficar sem torcida. Ela disse que eu tô sem paixão. Ela disse que eu tô sem paixão. Mas nós vai ganhar. Eita, aquece, no povo. Aquece, no povo. Aquece, no povo. Será que a... Eita, eu tô gostando. Sou bem. Quantas? Até quantas? Aron, de São. Eu tô gostando. Ah, de lado... Ah, é Fernão, moço. Vai lá. Você viu? A minha balé, né? A senhora agora. Eita, eu tô aguentando isso. Eita, eu acho que esse time tá forte. O mundo se acabando e a Dailanda dormindo. Não aguento não. Dailanda, cadê? Acordou, né, minha linda? Por quê? É, e o mundo se acabando. Você tentou se acordar ela, né? Eu acho que ela tava dormindo. Até eu supor agora. Eita, eu tô sentindo aqui, eu já. Ela tô sentindo pra Anderson. Falando que já tá um barulho ali dentro. Já tô nervosa. E eu tô sentindo pra Anderson. Eu também falo que tô sentindo pra Anderson. Pra Anderson. Pra Anderson. Mas qual? Anderson. E tu tá sentindo pra quem, Dailanda? Tu tá sentindo pra quem? Tu tá sentindo pra quem? Tu tá sentindo pra quem? Comigo. Nossa, porra. É a boquinha disputada hoje, não, né? Agora chegou a hora de você se despedir. Eu não vejo, não é? Não. Você vai comigo e eles vão em outro carro. Concentração, tem o time. Vamos lá, embora. Quem viu ela, viu. Quem não viu. Gente, boa sorte, viu? Brancos quatro. Eu não acredito. Boa sorte, Brancos quatro. Daniel não deu um beijo nele, não, né? Tem que me direto. Ah, deu um beijinho aqui. Mentira. Olha aí, gente. Deita. Bora, 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 bora. Pega a sinela, minha comadinha. É o beijo. Daniel não vai vir jogar, não é? Ai, que caralho. Não vai vir jogar, não é? Não vai vir jogar, não é? Eu vi, mas tava cheio de mulher que eu disse que ia entrar nesse quarto nada. Mãe de mulher, deixa eu pensar aí, né? Nem cheguei pra vocês. Tá irada, tá irada. A pastora, a mãe da pastora, todo mundo inteiro. Eu vou entrar aqui, nada. Ele vai vir jogar assim, cai. oi tão difícil tá doida a liga do cara tá doida mas diga ai isso ta não feito com ninguém comprometida chata ela ela fica ela fica toda se achando eita eu tô concorrendo pra usar maquiadidas e ora meu filho todo mundo tá pronto eu também tô agora vem adidradão cadê a blusa dá pra ir sem camisa o seu rapaz já tá vermelho os dois vai sem camisa pra dar parte das costas da massa mas eles não podem tirar a camisa você sabe disso pode agora só falam com ela quem ganhar viu ela já foi embora só fala com ela quem ganha tu vai de um lado não é vai lá do outro lado vamos se encaixando ai vamos se encaixando ai o tênis é o é a você vai um tênis é eu a a e a a Tem estrutura esse jogo de hoje, tem juiz, tem só site, tem look, tem troféu Se eu ganhar posso levar ela? Pra onde? E o cara cai mais? Melhor a tia né não? A tia calma, dá um nervãozinho gelado suando já É porque eu não posso O combinado não foi esse não, o combinado é de joelho, quem perder sabe como é? É assim ó, de joelho, aí vai andando o campo todinho dizendo assim por causa de perder aí Daninha é de neve, Daninha é de neve, Daninha é de neve Aí quando chegar na ponta ele beijou ela lá de joelho e a pessoa de joelho ele beijou Quem perder não pode mais ficar com o Daninha Melhor Tá ficando bacana Quem perder não pode ficar com o Daninha Quem ganhar leva o Daninha embora Ó, quem ganhar leva o Daninha embora, quem perder não fica mais com o Daninha Vai levar pra onde? Não, vai levar lá não Então não, vira esse negócio, deixa que tá bom a regra que tá bom Não Vai ter jogo mais não Tá bom Quatro em ponto vai ter live, assistam aí E aí, quem leva? Quem leva o que, cara? Ah, tô achando da pijama Não, quem leva o jogo, quem ganha Claro que eu, óbvio Tá bom, se tá dizendo Quatro horas Quatro horas Quatro em ponto, live Se eu perder eu volto com a canela pelo menos, né? De troféu Mas não volta com a mulher Chegou a hora Oxe, o papo vai cagar? O que é isso, Daninha? Tô tudo nervoso O que é isso, Daninha? Se eu acertar na trave Se eu acertar na trave, eu volto com ela Se eu acertar na trave, eu volto com ela Se eu acertar na trave, eu volto com ela Calma, bate-se com o goleiro, cara É, se for essa ondinha Tá um bonito Que fã Que pequeno Esse aqui Esse é menor É menor? Mas é melhor o grande É melhor o grande É melhor o grande Pra ter emoção Uhum É, não sei mais Esse joelho não, né? Ei, me dê essa bola aqui Não, me dê aqui, tá bom Já tô cansando antes da hora, pô Esse campo é o outro, hein? Esse Esse, né? Não, tem coisa que nem vendo eu acredito Não dá pra barrar da luva, não Não dá pra barrar da luva, não Não dá pra barrar da luva, não Caralho Então, ela não era a única que não tinha macho? Ou que ela tinha escondido A gente não sabia, né? É, enclobado no mesmo lado Enclobado Bora, tá bom, a brincadeira Bora, 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 bora Começar babado Não tem ninguém pra jogar, não Só vem, vem Não sei, não Ai, Deus do céu Tão bonito com essa roupinha Tão um chute Tão um chute Tá bem fofo com esse chute Tão um chute Vá Vai, Oron Vida Que foi isso, Leandro? Oxê Ele tem que pegar dentro da área Tá certo? Do quadrado, né? É, ele nem pode queimar o pé Só dentro da área Se ele for sair, você for fazer o goleiro Você pode sair até aqui, ó Ele não vai jogar, né? Só ele, viu? Até a linha É Você quer reservar pra você, quer trocar Não Ele não vai recuar nem se quer um momento Uma bola pra ele Ele não pode recuar nem se quer um momento Uma bola pra ele Você tem que poder recuar a bola pra ele Se quer um momento Toda bola que sair Lateral Você inicia com o goleiro Escanteio não tem A bola sai lá Você ganha escanteio Dá a bola para sair com você de volta Ou então você pode vir até com ela Até o piso aí Daqui Já iniciou aqui o combustível Pra agilizar o jogo pra você entender Tá certo? Eu sei juiz Ok? Ok? Bom no rosto, a falta Tá certo? Tá certo? Tá certo? Comecei a live Mas a live encerrou do nada Então eu vou por história mesmo Tá tensa aqui o clima Já teve uns empurrão Um armão assim Um negócio Eu sei que você vem Não viu ali Onde tá pôde? A madrinha jogando Eita 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 caralho Eita lá Piscila Eita 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 Errou Que merda Não entro Mas não Eles não estão aguentando mais Gente, acabou o jogo pra um 3, 2 e 1 Continua o jogo Início agora vai Tchau Olha lá a pista Olha lá a pista Olha lá a pista Gordiana É só ele É só no final do jogo Só tem graça Doninha Olha com o cordão do Dandinha Dando beijinho Eita poxa Se estressou agora por causa do beijo Não me diga Tem jogo né? Ai Não me diga mentirinhas Ai não né Adi Você tá muito bom hoje Tá precisando de raça Eita Calma Calma Cuidado no nariz E o seu refeito Calma Que amor de Deus Te sustenta Nenhum Você vai que eu trouxe vocês Rapazes andador menino Um Anderson vai ganhar E de novo Eita 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 Vai gente, vai dar certo Vai ser lindo É, 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 é É, é, é É, é, é É, é É, é É quando é isso? é azulinho eu venho você tá com a boca? agora eu vou morrer ela pegou a cabeça e foi aí? claro, ela nunca fala MMA não ela tá dando muito pesada bicho, ela fica pesada tá, camisa não fala nada vai falar com a senhora 1x0 pra Neyf e o ratãozinho eles, ó vai deixar ele levar tua bichinha vai deixar ele levar tua bichinha eu dei longe eu dei longe, cara, eu dei longe pra ganhar vai deixar ele levar tua bichinha vai deixar ela ir tá vendo? se você levar, ele levar embora ele deixa no meio da estrada é melhor ficar cadê a água pro atleta? a mulher foi buscar foi buscar, meu filho eita, ela que vem com a água eita, Daninha, não tem jeito não tá tremendo, derramou a água todinha ô meu Deus boquinha boquinha cadê o outro atleta? é só pra mim, tá viajando eu vou levar, pro menino também tá cansado ah, é só levar não, é só pra dar é só pra dar água calma tu é do DM departamento médico tu trabalha no IMIP cadê o goleiro? e o goleiro? e o goleiro? e o goleiro, o goleiro? e o goleiro? e o goleiro? e o goleiro? vai buscar, Danilão Danilão, Danilão Danilão, bora copos do goleiro vou pegar, vou pegar levantaram agora o Leif tá arreionado o Leif é labado, foi na provocação menina, tô provocação do Toninho se ele perder, vai ser babado se ele perder, não pode mais ficar com Leif que é isso? ah, é a regra é a outra, é a outra é a outra, é a outra é a outra, é a outra tá ligada, não e o goleiro, não é o goleiro não, já perdeu o goleiro, não é o goleiro não, não, não sai, sai, sai sai, sai vai ter vai ter vai ter não, vai ter viu não, vai ter tamo bonito Eita, eu tô de longe pra arriscar, deu errado, viu? Tá dois a zero pra nesse. Eita, ele já tá tranquilo. Tem. Ele já tá bem de boa, já tá brinqueando com a cadeia vinheta, ele tá fazendo nada. Mas vai tendo em reage, dá tempo, né? Dá tempo, mas o reage dele vai ter que ir pro final e fazer isso. Dá uma boca até. Não, Eita, Lu. Ei, não, não, eu queria fazer o gol. Eita, Lu, eu tô pensando em volta de cebola, viu? Eita, as provocações continuam, ó, meu Deus. Que loucura é essa, não é mesmo? Trocou o lado. Onde deixou entrar na mente? Ah, era, então. Isso é fato de alguma coisa, né? Onde tá sem DG. É fato de um beijo. Tem que dar um beijo também, né? Ele tá reageando. Corra lá, vai. É, bicho pra criança, menina, coitada. Só dá em um aí, por isso que tá mais forte, né? Onde vem, vem cá, ó. Onde vem, vem cá, ó. Isso é verdade? Ei, Juiz, papita aí o jogo. Não, para, 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 pé. Ei, para, menina. Não, para o quê, menina? O Anderson N, para. Eita. Não, peraí, você tem que progredir, essa porra, ele tá barato do jogo, né, irmão? Não, 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 não. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like.